Muito bem, estamos aqui com o plantão The Enemy para trazer mais um vídeo para vocês e falar um pouquinho sobre Concord, o Hero Shooter do Firewalk Studios e da Sony lançado para PS5 e para PC no último dia 23 de agosto, que será encerrado. O jogo vai ter os seus servidores fechados e a Sony vai reembolsar todo mundo que comprou uma cópia do game. Vamos aqui direto para o post do PlayStation Blog, onde a Sony fez esse anúncio aqui. Peguei até aqui uma tradução aqui do Google do PS Blog americano, o Ryan Ellis, o diretor do jogo, falou o seguinte. Embora muitas qualidades da experiência tenham ressoado com os jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos. Portanto, neste momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir de 6 de setembro de 2024, ou seja, a partir desta sexta-feira e desde o momento da publicação do vídeo, e a Sony e o Firewalk Studios vão explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor nossos jogadores. Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas do Concord cessarão imediatamente e começaremos a oferecer um reembolso total para todos os jogadores que compraram o jogo para PS5 ou PC. Se você comprou o jogo para PlayStation 5 na PlayStation Store ou no PlayStation Direct, um reembolso será emitido de volta para seu método de pagamento original. É que eles dão aqui outras alternativas para quem comprou o jogo no PC, dependendo da loja onde foi comprado. Com esse fechamento dos servidores e a retirada do jogo da loja, o Concord vai ter passado oficialmente 14 dias no ar. Apenas 14 dias no ar. O jogo foi lançado dia 23 de agosto e vai deixar as lojas e vai ter seus servidores desligados a partir do dia 6 de setembro. Esse já pode ser considerado um dos maiores fracassos da história dos videogames, talvez o maior fracasso da história da Sony, tendo em vista que o jogo teve mais de 8 anos de desenvolvimento e certamente um orçamento também bem poupudo. Se a gente parar para pensar em toda a estratégia da Sony, especialmente a partir de 2024, o que eles vêm falando em seus mais recentes relatórios fiscais, no que eles estão querendo fazer um foco em jogos como serviço, certamente é algo que deve fazer eles repensarem essa estratégia. Especialmente tendo em vista que o jogo tinha uma série de conteúdos sendo planejados. Vou até puxar aqui a imagem do que eles estavam planejando para a próxima temporada. Dá só uma olhada. Eles já estavam com as duas primeiras temporadas do jogo completamente planejadas, com novos personagens, novos mapas, updates de qualidade de vida, novos cosméticos, ou seja, era um planejamento para um jogo que iria durar muito tempo no ar. E é muito assustador pensar que, tendo toda essa estratégia, uma Sony que tem tido uma vontade de migrar para esse mundo dos jogos como serviço, tendo tido até um caso de muito sucesso com o Helldivers 2, é meio assustador pensar como eles simplesmente desistiram tão rápido. Obviamente, levando em conta todos os sinais, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, é uma decisão que faz sentido, mas é muito assustador pensar que eles também são capazes de simplesmente jogar fora tudo isso tão rapidamente. Acho que talvez o que mais mostra o quanto que esse jogo fracassou é o fato de que tem uma série chamada Secret Level, que vai saindo para M-Vision no final do ano, que vai ter vários jogos diferentes, vai ser uma coisa meio parecida com aquela nova Death and Robots da Netflix, inclusive são os mesmos criadores. E um dos episódios planejados para essa primeira temporada da série era justamente sobre Concord. É bem possível que esse episódio vá ao ar e a gente não tenha como jogar o jogo, porque agora a gente entra num território de muita insegurança sobre o que pode acontecer, né? Porque se a gente para para pensar nos dados de venda e de número de jogadores, saiu recentemente uma análise do Game Discovery dizendo que o jogo teria vendido só 25 mil cópias, 10 mil no PC e 15 mil no PS5. O jogo não chegou sequer ao top 30 dos jogos mais vendidos da PlayStation Store desde o seu lançamento. E é claro, o número que mais mostra publicamente o fracasso do Concord é o pico de jogadores logo após o lançamento da Steam. O jogo não conseguiu chegar nem a 700 jogadores pouco mais de três dias depois do seu lançamento. E geralmente o lançamento do jogo, especialmente o primeiro fim de semana depois do lançamento do jogo, é quando a gente vê aí o maior número de jogadores. Enfim, não tinha nem 700 pessoas jogando o Concord. Você tem relatos de pessoas que estavam jogando o jogo e se deparavam com jogadores de nível altíssimo, ou seja, seriam os próprios desenvolvedores do jogo que estavam ali tentando ocupar um pouco aquele universo para garantir uma experiência para quem ainda estava jogando. Certamente é uma decisão muito brusca ali por parte da Sony de retirar o jogo tão pouco tempo depois do seu lançamento, mas mostra o que todo mundo já estava vendo, né? O que todo mundo já estava avisando. O quanto que o jogo simplesmente não atraía jogadores, o método de monetização do jogo que certamente não ajudava eles, o fato de ser um jogo pago em um cenário, né? Em que praticamente todos os seus concorrentes são free-to-play. Então, assim, são muitos os problemas que o jogo apresentava que contribuíram para essa situação. Acho que o que é mais assustador agora é de fato como fica a situação do estúdio, do Firewalk Studios, que basicamente era um estúdio montado para esse projeto. Então, levando em conta o que a gente tem visto na indústria de games, é de se temer, sim, pelo futuro do Firewalk Studios, que corre um sério risco agora de ser fechado e de todos esses desenvolvedores acabarem ficando sem emprego. Mas a gente tem uma série de vídeos aqui sobre o Concord, a gente falou um pouquinho sobre ter impressões do jogo e a gente quer saber agora de você aqui que está assistindo a gente nos comentários. Você acha que esse é o maior flop da história da Sony? Comenta aqui, não se esquece também de deixar um joinha no vídeo e de assinar o canal do The Enemy. É isso.